Arlindo e Petrônio, aqui direto do bar do Petrônio, pessoal, estamos aqui no bar do Petrônio Canal Sinuquinha, do Recanto, gravando melhores partidos de Brasília e região Não esqueça, próximo domingo, estamos no bar do Nem São Sebastião Arlindo jogou, agora vem do Petrônio Petrônio vai jogar Batou, Petrônio Aí, ó Será que o Palmeiras ganhou ou não ganhou? Quem passou? Eu não sei, Palmeiras é quem? Falou do Brasil? Eu só conheço Flamengo, que é neofabeto de futebol Flamengo é o melhor time do Brasil Melhor para o meu Palmeiras Melhor para o meu Palmeiras Palmeiras é o melhor time do Brasil Palmeiras é o segundo Desce, vem lá, Palmeiras é melhor Como é que está o negócio do Palmeiras de São Paulo? Palmeiras de São Paulo Palmeiras de São Paulo Falei, Palmeiras de São Paulo Palmeiras de São Paulo Calma, o que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? Palmeiras de São Paulo Palmeiras de São Paulo Palmeiras de São Paulo É sorteio Tem o outro time Fluminense está no meio 4 da Libertadores, 4 da Copa do Brasil E está 9 pontos do Palmeiras No caso do Leão O Flamengo tem 21 pontos Acho que é do Fluminense o Fluminense que está com uns 6 pontos atrás 7 pontos atrás O Fluminense também né O que é que vai ser cantor em Deus o Flamengo Coitado Palmeiras, Palmeiras não tem as sustentas não Por que? O que é? O que é do Recanto? Direto do Bar do Petrônio O Petrônio jogou a vez do Arlindo Bar do Néstor O Bar do Néstor continua Está doido a dentro do Palmeiras Estava no meio tempo A Palmeiras não é o seu Vamos falar, Palmeiras de São Paulo Tem internet né O que é que ela leva? 10 e 13 10 e 13 Achei 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 O negócio O negócio para remor sabe? O negócio de hoje mais O seu estúdio que tem lá no pai Pode ser comprando até as minuturas Lá se neve lá E é isso É O pessoal não deu Achei 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 o peito, para mim o meu doce passa de capô ainda o amigo chamou para pegar o Ramon ferrado, Ramon estou cansado pegado, paguei até ele E aí E aí Drei que fez 4 classes no máximo Máximo é 4 classes Carvalho 2 Vou passar por ela agora Pega a outra pra tomar Parma não Arluí do jogo Petrônio É Não 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 Deixa Não 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 o canal segundo aqui do Recanto, aqui é petrônio Arlindo, é 100 reais a lapada aqui não bate petrônio hein, 206 do Recanto da Zé não bate petrônio é pau aí parado, é petrônio arlindo a bola e o Arlindo fecha, transformou, Arlindo ganhou como é que tá o jogo? 3x2? tá como o jogo? 3x2? eu vou gravar, a primeira partida eu vou gravar 3 seguidas hein já vai mais, tá feito, 10x2, já vai no banco do peito? não vai nem cantar não, aqui rapaz você tá pesadinho do petrônio? você vai escapar pra casa aí tá gravando, tá gravando você perdeu a bola com o briga dele o petrônio, o Arlindo saiu, ganhou é? saiu, o Arlindo saiu, o jogo não saiu forte, tem que ser perigoso, vai matando matou, Arlindo eu vou, a vida do petrônio, o petrônio começou no jogo agora hein, nós estamos jogando, o Arlindo ganhou a primeira desse jogo que eu tô gravando hein, não sei como é que tá o jogo não, petrônio jogou muito, mas agora vacilou e voltou hein não deu certo 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 É o canal Sinuquinha do Recano, direto para o Petrônio, 26 do Recano da Zema. Petrônio de Arlindo, Arlindo e Petrônio, 26 do Recano da Zema. E aí, nós vamos para a feira domingo? Nossa, eu vim, eu vou lá. Domingo? Vamos falar no... Mas eu vou fazer com você. Almoçar no Guaralho de novo? Eu vou almoçar em São Sebastião. Eu vou no Guaralho, eu vou almoçar em São Sebastião, depois da rodoviária. Trinta quilômetros. Ah, mas tudo aqui, né? Pela Marinha, né? Qualquer lugar. Mas eu vou almoçar no Guaralho e depois eu vou. Aí, eu tornei lá, né? Olha, se eu tiver aí, eu vou almoçar o celular, sair um pouco do recano. O dia todo, só assim, segunda, segunda. Foi empacada do Petrônio. É a questão do mundo da feira, já, Zé. De ponta a ponta, um para o mundo. Canal do Senuquê do Recanto, eu arlinho, jogou a goleira do Petrônio. Só tomar aqui no bar do Petrônio, você vai cantar vento, hein? Gravando um gravinho aqui. Pai. Estou gravando, já quieta. Você não estava gravando. Não está. Aí está. Novelha boa, esse é o Petrônio. Não tem o novelha melhor agora que o Petrônio. Não tem, não tem. Depois o Petrônio, não tem. Você assiste nenhum? Não, não tem. O melhor novelha que tem. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Bota lá, Bota lá. Canal do Senuquê do Recanto, direto do bar do Petrônio. Aí está, lindo. É perigoso, Arlinho. Tem a queda linda, vai devagar linda. Que delícia. Mais três, dois, seis. Mais dois, seis. E tem o fim aqui que está. Está bem perdendo. Dá uma melada. Melada. É ali o Petrônio. Direto do bar do Petrônio. Não sei. Não se esqueça. Não vai tanto técnico aí. Sem muita dúvida. Não se esqueça. Não se esqueça. Mas se você quiser tomar essa célula de mim. Eu tenho que fazer um tomás aqui. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Hoje é quinta. Está bem duas coisas round. Seguidas por ano. Quinta para cá. Quintaikat. a segunda a sexta gostou do meu serviço é bom eu ganhei eu ganhei eu ganhei eu ganhei brincando lá no capetito eu ganhei eu ganhei eu ganhei eu ganhei eu ganhei eu ganhei o 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